Fala pessoal, eu sou o Gabriel e hoje antes de começar esse vídeo eu vim dar um recadinho pra vocês eu tô fazendo uma vaquinha online pra tá comprando um computador pra mim pra poder tá editando meus vídeos e eu conto com a ajuda de vocês eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui e desde já eu agradeço a sua colaboração e vamos pro vídeo Fala pessoal, eu sou o Gabriel, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Galera, nesse vídeo eu quero agradecer pelos 5 mil inscritos que o canal bateu e agradecer a todos os canais aí que vêm me ajudando, que vêm postando o meu vídeo nos seus canais aí Obrigado a todo mundo também que vem se inscrevendo no meu canal pessoal que vem me dando força, comentando nos meus vídeos Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo por mim pela força que vocês estão me dando pelos comentários de motivação isso me deixa muito bem eu fico muito bem, eu tento responder todo mundo e pessoal, todos que eu conseguir responder pode ter certeza que eu vou responder, tá? Então muito obrigado todo mundo aí, o pessoal dos canais, os inscritos muito obrigado mesmo, valeu pela força pessoal, nesse vídeo eu vou explicar pra vocês certinho como foi o meu acidente no dia respondendo aos comentários aí que o pessoal comentou, perguntando como foi certinho e vou estar falando aqui também o que eu poderia ter feito pra evitar isso, né? no dia que aconteceu pessoal, com 16 anos eu comecei a praticar Muay Thai eu pratiquei durante 3 anos o Muay Thai e foi por lá que eu conheci o Jiu Jitsu porque através do... porque terminava o treino de Muay Thai e começava o Dijiu e aí, às vezes eu ficava na academia, via como era e foi através dali que eu comecei... às vezes eu pegava um amigo meu quando eu terminava o treino do Muay Thai e ia lá, brincava um pouco, sem kimono mesmo mas depois meu professor foi embora de Muay Thai e aí eu comecei a praticar o Jiu através de um amigo a minha mãe trabalhava em um hotel eu fui lá uma vez levar umas coisas pra ela e aí tinha um rapaz lá que treinava e ele pegou e me falou sobre o Jiu Jitsu eu perguntei pra ele se ele treinava, ele falou que treinava e aí ele começou a me falar, perguntou se eu já fazia alguma coisa eu falei pra ele que eu tinha parado com Muay Thai já e aí ele pegou e falou pra mim assim olha, vamos lá, faz uma aula vê se você gosta e tal aí eu peguei e falei, beleza, vamos ver onde que é a academia e tal aí foi rolando ele pegou e me veio aqui em casa, me buscou no dia eu fui, fiz uma aula e falei, cara, é isso eu vou comprar um kimono e vou começar a treinar e aí eu acabei até que ganhei o kimono ele mesmo, esse meu amigo, me deu o kimono e aí eu comecei a praticar já tomei gosto do negócio pessoal, era num sábado à tarde eu tava treinando pra poder participar de um campeonato pra quem não sabe, eu moro em Buritama, no interior de São Paulo e aqui rola um campeonato que chama Circuito Interior, que é bem conhecido e era o meu primeiro campeonato no Jiu Jitsu eu tava me preparando pra esse campeonato já tinha feito a minha inscrição, já tinha pago tava tudo certinho eu já tava com oito meses de treino eu tinha um grau na minha faixa branca e era o meu primeiro campeonato e a gente foi treinar era umas cinco horas da tarde e aí eu tava muito empolgado por causa do campeonato o campeonato era no domingo e eu tava bem empolgado pra esse campeonato e aí eu tava treinando a gente tava fez o aquecimento como todo treino normal e a gente começou só a fazer rolas a gente não não fez não passou técnicas nem nada a gente só começou a rolar pra poder dar uma aquecida e e põe em prática, né o que a gente estudou na semana os treinos que a gente fez da semana a gente tava colocando em prática no sábado pra no domingo poder ir pro campeonato e cara, eu tava num gás do caramba eu tava muito muito empolgado tava animado demais e no treino eu tava com gás assim, tava voando de verdade e aí no último rola que eu fui fazer o um amigo meu ele veio ele conseguiu pegar minhas costas o pessoal que perguntou pra mim como foi certinho a posição como foi que eu fiz pra galera que é do jiu-jitsu aí é o cara tava mochilado nas minhas costas pra quem não sabe é mochilado é uma posição que a pessoa fica de quatro apoio no chão e a outra fica nas costas passando as pernas aqui encaixa os pés aqui na virilha e e os braços uma mão ele tava atravessada tentando pegar a gola do meu kimono a lapela que a gente chama e a outra mão ele tava apoiado no chão e eu tava de quatro apoio no chão com uma mão tentando tirar a dele da minha lapela e com a outra apoiada no chão e aí o que que eu fui tentar fazer jogar ele por cima de mim aí eu apoiei a minha cabeça no chão e fui e dei um impulso com as pernas pra tentar jogar ele por cima só que aí nessa hora eu apoiei a minha cabeça no chão e eu não podia ter feito isso é isso foi o que ocasionou a minha lesão eu apoiei a cabeça no chão a hora que eu fui jogar ele eu depositei o peso todo do meu corpo e do corpo dele em cima do meu pescoço e aí na hora estralou galera foi muito muito alto o barulho que fez a minha coluna porque estilhaçou a minha verta pra ser 5 ela moeu de verdade e aí tanto é que teve que retirar ela na cirurgia e assim meu professor tava bem em cima na hora a sorte que ele já viu já tirou o meu amigo das minhas costas e já pegou na hora e me mobilizou eu fiquei deitado no tatame lá os caras já pegaram na minha cabeça pra pra eu não ficar mexendo e tal e na hora já comecei a gritar e e eu não tô sentindo meu corpo e eu não conseguia mexer eu tentava mexer o braço erguer só que eu não conseguia e assim o que que eu poderia ter feito pra ter evitado isso eu poderia não ter tentado fazer esse golpe eu deveria ter continuado a tentar tirar o braço dele né da gola do kimono ou eu poderia fazer qualquer outro tipo de coisa tentar tirar a perna dele é qualquer tipo de coisa porque menos isso cara procura sempre você que treina é principalmente você que é faixa branca que tá começando ainda sempre pergunta pro seu professor chega nele fala professor o que que eu posso fazer quando eu tô nessa posição o que que eu não posso fazer sempre busca tá questionando ele pergunta não precisa ter vergonha cara porque é um esporte assim por mais que é conhecido como arte suave se você não tomar cuidado é você se machuca feio cara e pra quem acha que eu tô culpando alguém pessoal é eu não culpo ninguém eu não culpo o meu professor eu não culpo o meu amigo é a gente é amigo até hoje eu meu professor é eu não perdi amizade com ninguém e a dica que eu dou galera é o seguinte vocês sempre que for fazer algum golpe sempre que for qualquer qualquer movimento que você for fazer é pergunta pro seu professor se tá certo essa parte de que nem foi um erro meu ter apoiado a minha cabeça naquela hora eu não podia ter feito aquilo eu podia ter parado analisado perguntado meu professor tava do meu lado não deu tempo dele me acudir porque eu pus a cabeça e já girei joguei tentei jogar meu amigo e na hora estralou e assim que ele me viu com a cabeça torta ele já foi em cima então não foi culpa de ninguém cara foi foi uma fatalidade infelizmente aconteceu e eu poderia ter perguntado pra evitar isso e mesmo com tudo isso que aconteceu pessoal eu hoje eu tô muito tranquilo eu venho me recuperando eu tenho bastante esperança já de recuperação tem uma nova cirurgia aí pra pra ser feita e eu só tô esperando a resposta do meu médico e assim eu tô já tenho já venho tendo alguns resultados é um pouco de controle de tronco é a fisioterapia vem me ajudando muito e assim eu peço que as pessoas não não desistam dos seus sonhos eu creio que eu ainda vou voltar treinar o jiu-jitsu eu hoje tenho muitos amigos que me ajudam que me apoiam e agradeço a deus por estar vivo porque foi uma lesão muito grave mas eu tô muito bem tô me recuperando se deus quiser logo logo tô com meu kimoninho de novo tô treinando tô com a galera do jiu de novo pode me esperar aí que vocês vão me ver no tatame ainda com certeza não se esqueça aí de compartilhar com seus amigos se inscrever aqui no canal deixa o seu like pra me ajudar deixa aqui alguma dúvida qualquer dúvida que vocês tiverem aqui nos comentários eu vou estar respondendo tá pessoal muito obrigado mesmo pela força pelos novos inscritos que eu tenho aí pela galera que me ajudou e é isso até o próximo vídeo um abraço